Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Fazendo uma pergunta. Vocês se acham pessoas corajosas? Sim? Às vezes. Às vezes? Bem, então, vamos começar falando sobre a coragem. A palavra coragem vem do latim cor, cordis, que significa coração. Logo, quem é corajoso, age com o coração. O coração é conhecido como centro da alma, da sensibilidade, da inteligência. O dicionário define a coragem como a energia moral perante situações difíceis e aflitivas. Também o senso moral diante de riscos e perigos. Encontramos ainda outra definição para a coragem, que é a confiança ou força espiritual para ultrapassar circunstâncias difíceis e a perseverança para enfrentar momentos árduos. Mas a palavra coragem também está associada à força, poder, ousadia, atos impensados, atos impossíveis e também até agressividade nos atos que podem colocar a vida em risco. Só que isso aí pode ser um desequilíbrio do próprio caráter travestido com o falso nome de coragem. A coragem, meus amigos, é uma qualidade interior. É uma virtude que nos leva a empreender grandes obras, a realizar grandes feitos. Munido de coragem, o homem navega pelos mares, descobrindo novas terras. Busca as profundezas das águas para descobrir novas formas de vida. Lança-se ao espaço para descobrir os mistérios do universo. Trabalha para vencer as doenças que ameaçam a vida. Se dedicando a pesquisas, descobrindo novas fórmulas, novos medicamentos, novos tratamentos que levem a humanidade ao bem-estar, à saúde. Nesse planeta de provas e expiações que vivemos, lutar é uma constante em nossa vida. Principalmente ante os problemas, as dificuldades que surgem no nosso caminho. Por essa razão, é preciso cultivarmos a coragem para que não possamos desanimar e superar as situações difíceis nessa nossa jornada terrença. Nos ensina Emmanuel que a coragem é uma alavanca que nos impulsiona a viver e a servir. e que mesmo sitiados nos problemas, nas dificuldades, no desânimo, na desarmonia, nos débitos da vida, sempre haverá um momento de refazimento e de libertação. Vejam bem, o que nos compete, então, é seguir buscando esse caminho de refazimento e confiando sempre na misericórdia divina. Infelizmente, ainda há muita falta de coragem no nosso mundo. Nós não estamos aqui falando daquela coragem que leva o homem a enfrentar um grande perigo. Não. Nós estamos falando daquela coragem que nos leva a defender o que é justo, o que é certo, o que é verdadeiro, o que é correto. E nos perguntamos quantos de nós têm essa coragem? Jesus nos legou o grande exemplo de coragem quando enfrentou a sociedade da época. E ele fez isso sem rebeldia, com coerência aos seus valores. Ele conviveu com infelizes e desalentados da sorte. caminhou entre os leprosos, estropiados, cegos e doentes de todas as matizes. Jamais ele desdenhou as vítimas do mal, amparando as mulheres desventuradas e sentando-se à mesa com pecadores. Ele recebeu a calúnia, o ridículo, o desprezo público, a prisão dolorosa, sem nunca reclamar dos falsos julgamentos, mantendo-se fiel a Deus até o fim. Pôncio Pilatos, procurador da Judéia na época da condenação de Jesus, ficou conhecido pelo seu ato de covardia ou pela falta de coragem para tomar uma decisão justa com relação à condenação do Cristo que ele sabia ser inocente. Ele lavou as mãos e até hoje esse ato está relacionado à covardia. Ele deixou que o povo decidisse sobre a vida do mestre quando ele poderia ter se posicionado com firmeza e libertado do Senhor. Esse tipo de covardia moral existe hoje em nosso tempo aos montes. quantos não são os pilatos que ainda lavam as mãos na hora de tomarem decisões firmes e justas. São muitos os que ocupam cargos em nossa sociedade e que jogam a responsabilidade que seria sua nas costas dos outros. É o que chamamos de bodes expiatórios. Mas nós tivemos e ainda temos exemplos de dignidade e honradez de homens e mulheres que abraçam com fidelidade as suas causas. Martin Luther King nos trouxe mudanças radicais nos valores sociais. Albert Schweitzer mudou os valores humanitários na Terra, sim, mesmo não assumindo compromissos nessa área. Ele era um músico consagrado e deixou a música para cursar medicina, porque ele acreditava que dessa forma ele poderia ajudar melhor ao seu próximo. Ele deixou assim o conforto da fama e foi trabalhar na África, num lugar isolado, sem recursos nenhum. Ele é assim um grande exemplo de coragem, coragem para amar o próximo como Jesus nos ensinou. Mahatma Gandhi, tomando a defesa do seu povo, ele lutou por aquilo que acreditava ser certo. E ele fez isso sem derramar sangue, sem guerra, demonstrando assim a sua fortaleza moral. Rosa Parks, uma mulher negra americana de intensa coragem que resolveu em 1955 lutar contra o racismo, contra a discriminação que existia na época para com as pessoas afrodescendentes que viviam nesse país. A sua luta se resumiu a não ceder o seu lugar no ônibus a um homem branco. Essa era a lei da época. Os brancos sentavam-se na frente do ônibus e os negros teriam que sentar atrás. Mas se um branco se aproximasse de um negro, este teria que ceder seu lugar ao branco. É importante dizer que o branco que queria o lugar de Rosa Parks não era uma pessoa idosa, tampouco era deficiente. foi portanto uma questão de pele, portanto injusta. Rosa Parks foi presa e julgada, mas a sua grande coragem serviu para mais tarde essa lei injusta que era fosse derrogada. Madre Tereza de Calcutá. Ela ensinava jovens de famílias ricas e ela deixou tudo isso, levando apenas consigo o seu hábito e as sandálias de religiosa. Deixou tudo para trás e em nome do amor ao próximo. Ela nos deixou quatrocentas casas erguidas pelo mundo entre asilos, hospitais, orfanatos e escolas. Certa vez alguém perguntou a Madre Tereza como é que ela dispunha de tanta coragem para fazer o que ela fazia. E ela muito tranquilamente respondeu Eu é que não posso entender como tantas cabeças coroadas têm a coragem de não fazer nada diante da miséria que existe no mundo. Nos contam que um riacho de águas cristalinas muito bonito serpenteava entre as montanhas quando em determinado ponto do seu curso ele notou que havia um pântano imundo e ele fatalmente iria cair nele. Aí então ele começa a se queixar a Deus Senhor porque eu um riacho tão limpinho tão formoso vou ter que cair nesse pântano tão sujo Deus então lhe respondeu você pode muito bem passar por ele sem se misturar mas isso vai depender da maneira como você vai encarar o pântano se você ficar com medo vai acontecer que você vai diminuir o seu curso dará muitas voltas e inevitavelmente acabará misturando suas águas com as do pântano e assim você se tornará igual a ele mas se você tiver coragem e enfrentar com força com decisão suas águas se espalharão sobre ele a umidade as transformará em gotas as gotas formarão nuvens e essas nuvens irão em direção ao oceano aí sim você se transformará no mar e esse é o seu sonho esse é o seu grande objetivo assim também meus amigos acontece conosco quando estamos com medo nós ficamos como que paralisados tensos pesados perdemos a força perdemos a rapidez por isso é preciso é preciso termos coragem coragem para trabalhar os nossos projetos acreditando sempre que eles irão se tornar realidade até que o rio de nossa vida possa se transformar no mar existen tesouros tesouros guardados no nosso interior e é preciso ir ao encontro deles para conseguir a nossa felicidade mas é claro que isso exige de nós coragem para fazer esse percurso desprendimento é verdade que até chegar lá nós vamos ter que enfrentar obstáculos dificuldades e vamos até sofrer por causa disso mas é preciso arriscar é preciso avançar é preciso ousar mas falando sobre a palavra ousar nós recordamos que dentro da nossa profissão nós aprendemos desde as bancas da universidade que todo jornalista é preciso ser ousado para chegar até a notícia porque isso na maioria das vezes não é fácil muitas vezes temos que ir a lugares onde não somos bem-vindos temos que buscar informação de pessoas que se negam a dá-la por isso é preciso realmente usarmos da ousadia para chegarmos aonde queremos chegar sabemos que a ousadia tem a ver com a coragem ser ousado é empreender a coragem por conta da ousadia muitos jornalistas arriscam a sua vida há um mês atrás nós vimos o caso do jornal satírico em Paris o Charlie Hebdo eles sofreram esse problema seus diretores foram mortos agora mesmo enquanto estamos aqui falando muitos outros estão arriscando suas vidas nas áreas de conflito do Oriente Médio mas nós queremos dizer que não é só jornalistas que precisam de ousadia para realizar o seu trabalho em todas as áreas nós necessitamos de coragem de empreender a ousadia para realizarmos de forma eficiente o nosso trabalho mas voltando a esse caminho que temos que percorrer esse caminho interno para atingirmos os tesouros que estão ali guardados e conseguimos ser felizes para fazer isso nós temos que ter coragem de nos aproximar das pessoas de pedir perdão quando seja necessário de oferecer a face do amor a que nos oferece a face da violência mesmo que aos olhos de outros isso pareça um ato de covardia nós temos que assumir o nosso erro perante os outros dominar o nosso orgulho declarar-nos crentes em Deus e fiéis a uma filosofia que ensina a amar o próximo como a si mesmo cada passo que damos cada desafio superado cada vitória conquistada nos leva mais próximo a esse lugar do nosso interior onde se encontra a felicidade há muito por fazer é verdade mas a medida vejam bem que vamos avançando tudo vai se tornando mais fácil e mais possível de ser alcançado Jesus nos disse que amar os nossos queridos é fácil isso até os maus fazem mas nós temos que aprender a amar aqueles que nos parecem difíceis aqueles com quem realmente temos dificuldade de amar e para isso meus amigos é preciso também coragem já que o amor exige dedicação que coloquemos o orgulho o egoísmo a vaidade de lado nós podemos começar com um parente difícil com aquele vizinho que está sempre nos provocando com o chefe complicado o certo é que todos os dias nós temos oportunidade de aprender a amar os seres difíceis ao nosso redor são instrumentos instrumentos para que possamos praticar o amor ao próximo em várias passagens do evangelho Jesus destaca a importância da coragem de testemunhar a própria fé em uma dessas passagens o mestre afirma que ninguém deve se envergonhar dele nem de suas palavras o que significa que não basta só crer em algo é preciso viver de conformidade com as nossas crenças não basta só ser espírita é preciso viver o espiritismo dentro de nós ter um ideal é pouco temos que ser fiel a esse ideal é verdade que ainda vivemos num mundo corrompido onde ser fiel a um comportamento correto não é nada fácil é preciso termos coragem de sermos honestos honestos e corretos quando a nossa volta existe desonestidade existe vilania temos que ser corajosos para nos manter íntegros nos nossos valores em nossas crenças quando muitos sabemos agem de forma contrária temos que nos armar de coragem para viver abraçados aquilo que idealizamos e que é melhor para nós e para o nosso próximo viver equilibradamente é compromisso que temos com nós mesmos porque não podemos espalhar a paz ao nosso redor se ela não nasce do nosso interior reformar o nosso íntimo e praticar todo o bem possível é a única maneira que temos para chegarmos à perfeição por isso é preciso tentar e perseverar é preciso coragem para mudar para superar o egoísmo o pessimismo procurando sempre a renovação lembremos que toda ascensão exige esforço dedicação abnegação sacrifício mas é trabalhando a nossa intimidade que nós vamos vencer nossos limites e obstáculos impostos os problemas são desafios e as lutas e dificuldades da vida vejam bem são testes para nossa promoção espiritual é o que nos ensina os espíritos de luz por isso é necessário mantermos sempre o bom ânimo lembremos dos recursos dos muitos recursos que dispomos como por exemplo a visão a palavra a audição os movimentos a lucidez e muito e muito mais tudo isso meus queridos são bênçãos bênçãos na nossa vida principalmente nos momentos dificuldades quando o desânimo nos alcançar por alguma razão lembremos dos muitos que se encontram nos hospitais vitimados por doenças do corpo e do espírito dos mutilados tentando se readaptar a nova vida como cegos surdos mudos e deficientes de toda sorte lembremos daqueles que se encontram presos à solidão nos asilos nos orfanatos das mães em sofrimento ante os filhos infelizes dos esposos amargurados pela traição dos irmãos caluniados cujas dores ignoramos é preciso ter coragem para testemunhar a própria fé foi assim que nos ensinou Jesus a chama íntima da fé nos ajuda a caminhar na escuridão dos nossos dias durante a segunda guerra mundial a polonesa Irena Sandler ficou conhecida como a Schindler feminina por ter arriscado a sua vida a salvar muitas outras ela tinha livre trânsito no gueto de Varsóvia e ali estavam confinados mais de 500 mil pessoas imagina ela então espalhou a notícia de que havia tifo e outras doenças contagiosas entre os confinados no gueto e dessa maneira ela pôde salvar um grande número de crianças judias ela conta que o mais difícil foi tirar essas crianças dos braços das mães e ela fez isso escondendo-os entre ferramentas sacos de batatas sacolas cestos de lixo e até embaixo do seu casal mas ela fez ela preservou em dois frascos enterrados sob uma árvore a identidade de cada criança salva e para onde tinham ido é claro que ela conseguiu ajuda de outras pessoas para realizar esse trabalho inclusive para conseguir documentação falsa para as crianças em 1943 ela foi presa a gestapo desejava que ela informasse o paradeiro das crianças e quem tinha ajudado ela para fazer isso ela sofreu torturas imensas nas pernas teve os pés quebrados mas não delatou ninguém não disse onde estavam as crianças ela foi condenada a morte mas no caminho para a execução um oficial um oficial alemão que a estava levando foi subordinado pela resistência e assim ela conseguiu fugir claro com a ajuda de outros por conta das pernas fraturadas ela passou o resto de seus dias numa cadeira de roda mas sempre mantendo nos lábios o sorriso e no olhar a serenidade essa mulher corajosa desencarnou em 2008 ela foi indicada pelo governo polonês com o apoio de Israel para o prêmio Nobel da Paz nós vemos assim que com vontade e determinação Irena realizou a sua missão aqui na terra assinando a esperança para os seus irmãos em humanidade é importante para o ser humano encontrar o sentido existencial a perda deste sentido nos conduz ao desespero a indiferença por tudo que nos acontece Joana de Ângeles nos diz que quando descobrimos o sentido existencial nós nos tornamos conscientes e responsáveis para viver um comportamento correto tudo que nos acontece na vida tem o seu valor o problema é que nós só valorizamos as coisas positivas mas não conseguimos ver a importância também que são as dificuldades as dores o que tem de aprendizado em tudo isso nós não conseguimos ainda entender que os desafios os insucessos em nossa vida nos levam com certeza a realizações mais exitosas lá na frente o verdadeiro sentido da vida é aproximar a criatura do criador e isso por meio do bem por meio do amor é vivenciando o amor através do auto aprimoramento através do auto descobrimento que se chega ao significado existencial Jesus foi firme ao nos ensinar que o maior ensinamento da lei do pai é o amor todos estamos matriculados na escola da vida que Deus nos ofereceu e a lição que ele deseja que aprendamos é o amor assim todas as oportunidades da vida são chances para aprendermos a amar assim o maior sentido da vida é conseguir entender que em cada luta que em cada oportunidade que em cada possibilidade existe uma lição para aprendermos a conjugar o verbo amar a vida meus amigos é cheia de recomeços nós estamos iniciando um novo ano e com certeza temos novos desafios pela frente o que para uns são obstáculos intransponíveis para outros são desafios a vencer os otimistas veem um novo ano como um leque de oportunidades de possibilidades a serem aproveitadas já os pessimistas ainda ocupados com o passado não conseguem enxergar soluções para os problemas vigentes e ficam assim como que paralisados e não pode ser assim nós temos que seguir em frente o passado já era o futuro ainda não conhecemos mas o presente está aí nos convidando a trabalhar pela nossa melhoria moral pela nossa melhoria espiritual temos assim que seguir adiante e falando sobre isso nós trouxemos a história do menino japonês Soshiro ele era um menino muito curioso aos oito anos já havia construído a sua bicicleta aos treze anos já tinha uma série de invenções aos dezesseis ele sai de sua pequena cidade e vai para Tóquio trabalhar numa oficina mecânica depois de alguns anos ele volta à sua cidade natal e ali ele constrói a sua própria oficina mecânica trabalha dia e noite muitas vezes até dorme na sua oficina um dia ele apresenta uma grande invenção a uma empresa e ela rejeita essa invenção pois afirmando que ela não atingia o padrão de qualidade da empresa ele fica um pouco triste muitos ridicularizam ele mas continua trabalhando dois anos depois dessa rejeição a mesma empresa assina um contrato com ele para uma de suas invenções e ele continua lá trabalhando constrói então uma fábrica vem então a segunda guerra e a fábrica dele é bombardeada por duas vezes destruindo-a totalmente vocês pensam que ele desistiu claro que não ele reconstrói a sua fábrica logo em seguida um terremoto destrói a fábrica de Sochiro será que ele desistiu claro que não ele continua construindo e põe a sua fábrica novamente em pé só que no período pós-guerra não havia praticamente na região onde ele morava gasolina e muitos que viviam ali tinham até dificuldade porque a distância era grande de onde ele morava até os supermercados para comprar comida então muitos tinham dificuldade de chegar lá carro não se podia usar vocês pensam que o Sochiro se desespera claro que não ele procura logo inventar alguma coisa ele inventa então um motor para sua bicicleta e sai nas ruas os vizinhos e todos que moravam por ali ficam maravilhados com aquela nova invenção uma bicicleta motorizada vejam bem a demanda então por motores foi grande só que Sochiro fica sem mercadoria ele então decide montar uma nova fábrica para essa nova invenção então ele pede ajuda financeira a mais de 15 mil empresas em todo o país mais ou menos 5 mil o ajuda o dinheiro chega e ele assim com o capital necessário segue adiante eu não sei se algum de vocês já podem imaginar quem é esse menino Sochiro esse menino curioso inventor algum de vocês algum palpite não sim isso é isso aí Sochiro Honda todos nós sabemos que a Honda é um dos maiores impérios automobilísticos do Japão e é conhecida e respeitada no mundo inteiro e vejam bem tudo isso porque o seu fundador Sochiro Honda não deixou que os obstáculos que as dificuldades o impedisse de seguir adiante de realizar o seu sonho essa lição é para todos nós fiquemos certos de que todos podemos superar os desafios que a vida nos impõe e isso meus amigos só dependem de nós nós espíritas fiéis a doutrina consoladora temos que nos conscientizar que é chegado o momento de buscar a inadiável renovação começando por aprender a controlar as nossas mais inclinações para que possamos converter sombras em luz tenhamos tenhamos coragem de vencer a nós mesmos antes de vencer o nosso próximo de perdoar e amar antes de sermos perdoados e amados confiemos meus amigos no compromisso que abraçamos e façamos isso sem desânimo sempre que surgir a oportunidade façamos o bem utilizemos as nossas energias excedentes sempre na atividade fraternal voltada a caridade viver meus amigos já é um ato de coragem há muitos no mundo espiritual que estão postergando a descida ao educandário terreno outros por um ato de covardia saem da vida prematuramente portanto aproveitemos essa oportunidade de aprendizado de evolução e lembremos também que não estamos sozinhos nessas lutas da vida a pátria espiritual o nosso lar verdadeiro através das preces dos nossos queridos amigos está sempre nos enviando luzes de bênçãos portanto tenhamos coragem coragem vem para seguir adiante confiando sempre na misericórdia divina muito obrigada pela atenção e que Deus continue nos abençoando nos dando força e nos dando coragem nos abençoando nos abençoar Legenda Adriana Zanotto